Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e eu vou mandar a real pra vocês sobre aluguel. Você, na verdade, tá pagando a apreciação de outra pessoa. É isso mesmo, muitas vezes é isso que acontece. O cara foi lá, se alavancou, deu entrada, pegou um apartamento, financiou pela caixa e você tá lá pagando aluguel todo mês porque você ouve o conselho dos coaches que falam que é melhor alugar que comprar imóvel próprio e você tá pagando a apreciação do imóvel que não é seu. Você tá pagando a apreciação do imóvel de outra pessoa. Então, eu sei que comprar o primeiro imóvel não é fácil, eu estou pagando o meu imóvel ainda, meu apartamento, mas você também viver a vida inteira de aluguel, você falar que, ah, não vou fazer um financiamento, porque o financiamento é 30 anos, o financiamento é 35 anos, eu vou ficar a vida inteira pagando. Cara, provavelmente você viva até os seus 70, 75 anos e se você quer ter família e quer ter filhos, pelo menos os seus filhos vão ter onde morar no imóvel quitado. Você já quebrou esse ciclo da pobreza na sua vida, né, de não ter a casa própria. Então, pra você financiar hoje um imóvel de 150 mil reais, você vai ter que dar uns 20% de entrada, que seriam mais ou menos uns 30 mil reais. Você que é CLT, que é empregado, provavelmente você tem o FGTS aí, às vezes você juntou esse teu FGTS aí, já deu 5, 8, 10 mil reais, e você pode entrar no programa da Minha Casa Minha Vida e ter mais um subsídio aí de 10, 12, 15 mil reais. Então, aproveite o seu FGTS, aproveite o Minha Casa Minha Vida, aproveite esse subsídio, você vai pagar uma prestação bem reduzida, provavelmente você vai pegar uma prestação aí de uns 500 e pouco, 600 reais. E eu aposto que se você fosse alugar um apartamento de 150 mil reais, você provavelmente ia pagar seus 800 mil reais de prestação. Provavelmente você dando entrada e financiando esse apartamento, vai sair menos do que a prestação dele. E talvez seja isso que o cara aqui do apartamento que você tá morando fez. Ele tá tirando a grana da prestação e ainda tá colocando um lucrinho no bolso todo mês. É um ótimo mercado, se você aprender a alavancagem imobiliária aí, comprar imóveis, alugar imóveis, trabalhar com esse dinheiro do banco é uma forma muito legal. Então, pare de pagar a prestação dos outros em aluguel e vá pagar a prestação do que é seu. Beleza? Não fica nessa de ah, não vou comprar, não vou me endividar, não sei o que. Ah, mas eu vou comprar um apartamento de 150 mil, mas eu quero morar numa casa de um milhão. Fio, vive a sua realidade primeiro, mora onde você pode, paga o que você pode, depois você pega esse apartamento de 150 mil, aluga ele ou vende ele, dá ele de entrada em outro imóvel e vai crescendo aos poucos e vai melhorando. Beleza? Então, é esse meu recado pra vocês hoje. Pra gente finalizar aqui, tô lançando meu curso sobre criptomoedas, sobre criptoativos, sobre mercado cripto, então se você quer aprender mais desse assunto, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, um formulário de pré-inscrição no curso e quem preencher esse formulário, eu vou dar um cupom de 50% no valor pra adquirir o curso. Beleza? Então, era esse o meu recadinho de hoje. Manda esse vídeo aqui pra aquele seu amigo que fala que alugar é melhor do que comprar um apartamento. Beleza? Então é isso aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau.